Desde o início do ano 2023, que a República Democrática do Congo acumula mais de 40 mil casos de cólera. No mesmo ano, a Zâmbia teve uma média diária de 7 mil casos. Fruto deste surto, nos países da região da SADEC, já anunciados pela OMS, Angola está preocupada com as províncias que fazem fronteira pela facilidade de transmissão da doença. Esta terça-feira, o Ministério da Saúde apresentou o plano de contingência da cólera para evitar a entrada de Angola no grupo de países com a doença. A Diretora Nacional de Saúde Pública tranquiliza os angolanos e deixa claro que o país não tem casos de cólera até o momento. Neste momento, não temos casos suspeitos de cólera no país. Neste momento, estamos no nível 2 de alerta máximo, devido aos casos de cólera e da epidemia que está a ocorrer na fronteira, nos dois países que fazem fronteira com Angola, nomeadamente a Zâmbia e a RDC. Estamos no nível de alerta máximo de preparação, prevenção e também de darmos resposta ao eventual surgimento de casos de cólera no país. O plano de contingência da cólera vai abranger mais de cinco ministérios, entre eles o da Energia e Águas. A nível das províncias e dos municípios, já foram também acionados meios para garantir água às populações de forma abundante e de qualidade. Obviamente que o Ministério da Energia e Águas vai melhorar, não distribuir, por exemplo, a nível de unidades rurais, juntamente com o Ministério da Saúde, produtos para o tratamento de água com base em cloro. Traçado o plano, os ministérios prometem tudo fazer para evitar a entrada da doença no país. Helga Freitas informa que Angola só terá acesso à vacina de prevenção contra a cólera quando registar casos. É uma vacina limitada, é uma vacina que é dada através de... é oral, são duas... são gotas, não é? É oral e é administrada com intervalo de 14 dias e tem uma eficácia de 85%. Mas a vacina, a Angola só pode ter acesso a essa vacina, como sabe, a produção a nível global é limitada. A Angola só poderá ter acesso a essa vacina caso tenha casos de cólera. Lavar as mãos antes e depois das refeições, da higiene pessoal, tratar a água de consumo e evitar águas paradas são, até o momento, as principais vias de prevenção da doença.